essa eu mandei fazer essa calçada aqui né lá da rua você pode ver mandei fazer a calçada né calçada aí eu coloquei essa carrega de tijolo aqui e esse amoreitinho foi isso é eu que faço tudo for pagar rapaz tá passando de 10 conto cara isso aqui é brincadeira né nem parece né e ó o que eu acabei de fazer com a mesa eu ia fazer a mesa aqui ó eu ia fazer a mesa aqui ó tá vendo aqui eu ia fazer a mesa aqui ó e mas e colocar a foradeira de coco aqui ó mas eu resolvi eu resolvi a piscina quase pronta né piscina quase pronta que vocês podem ver aqui ó aqui ó que dá luz luz externa e luz da piscina vai ser colocada ali dentro da piscina e luz externa aqui é ó é uma fonte de água rapaz que é coisa absurda que nasce ali ó ó tá vendo ali um registrão ali tá vendo a registrão ali ali nasce a cinquenta milímetros de água descobri ela aqui né aí quando encher a piscina enche a bomba também aqui ó tudo vai encher por força natural aqui ó aqui é solar para cima é solar né para baixo serão a serão a minha a minha mas tem que é solar e cara é solar tá e é de liga se é pessoal lá também assim ó lâmpada câmara tudo é controlado pessoal lá luz área cozinha sabe mas aqui é uma mesa acabei de fazer com acabei de colocar o exame o que para guardar as coisinhas aqui dentro aqui quiser guardar né duas duas coisas lá na frente lá e eu que eu e eu que eu que eu que eu que eu quase dez contas para bloquear que desse uma água aqui né aí para para atender o vizinho de graça ninguém me deu um dedinho para fazer esse bloquete lá na rua aqui né aí eu bloqueei rapaz rapaz cem metros de bloquete bloquete aí até lá embaixo lá ainda falta um pedaço lá rapaz falta que a água dessa aqui pela rua rapaz e aí 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 disse aqui aí eu comprei aqui fiz barrado aqui aí pouco aqui ó que o broquete que tem aqui da rua aqui ó é cheio de cama aqui ó ó essa aqui essa aqui é inteligente e essa outra aqui ó é dvr ali é a que a gente tem vergonha mesmo então tá aí lá embaixo a piscina embaixo piscina o Vou mostrar pra vocês aqui, tá escuro, o rapaz tá escuro, mas eu vou ligar, tá? Aqui é o sistema solar meu, tá vendo aqui ó, aqui é o sistema solar, tá? Aqui é o sistema solar, a bateria tá aqui, né, abastece toda a minha casa, aqui ó, aparelho DVR, abastece as câmaras, fora as câmaras inteligentes, fora as câmaras inteligentes, aí ó, aqui tá vendo vídeo-corteiro, ó, vídeo-corteiro lá na rua, tá vendo lá na rua, né? Ah, meu velho, mostra lá na rua, lá na rua, tudo aqui, só que só que o celular meu, que tá fumando a mulher aqui, é indução, aqui não usa gás, não usa nada aqui, rapaz, tô, 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 vai ficar há 4 anos um bujão de gás, é isso aqui, indução, ele gasta pouca energia, aqui, então tá aqui, aqui é a minha casa, mostrando pra você a minha casa, né? Tô, eu vou, lá embaixo tá a piscina, lá embaixo tá a piscina, tá vendo lá embaixo, e ela tá aqui ó, olha, ela tá aqui ó, tá vendo aqui? E ela tá aqui ó, tá aqui, aqui a garagem, aqui a cozinha, cozinha, duas câmaras inteligentes, que você vira ela, uma é uma, aqui é o fundo de casa, aqui duas câmaras, essa aqui é inteligente, é a câmara inteligente, essa aqui ó, ela gira assim tudinho, tira foto e filma, e essa aqui já, essa aqui já é a DVR, é outra, tem isso aqui, é, é, aqui ó, é meu quarto, além disso, tem, 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 tem aqui o monitor, aqui o deito aqui ó, tá vendo aqui? Ó, o deito aqui ó, 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 aqui mesmo, né? E a piscina é tudo controlado por aqui ó, 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 isso aqui é a chave geral da piscina ó, 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 isso aqui é a chave geral da piscina, tá? Então só funciona, o colchão meu, né? O colchão meu, né? E, temos aqui a TV que controla lá, né? Como eles podem ver aqui? Ó, ó, ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó o mouse, tá pegando o mouse aqui ó, né? Vamos abrir a piscina lá Piscina Olha lá, ela aberta lá também Tá vendo lá, tá aberta lá Tem zoom Tem zoom também, tem tudo, tem tudo aqui Entendeu Então, olha aqui Olha ela aí, tá vendo Olha ela aí Pronto Aí as câmaras vão entrar Então tá aí Esse aqui É o controle remoto Isso aqui é o controle remoto Da luz, também, além de ser o celular Aqui, olha Vou apertar aqui Vou apertar aqui Apertar aqui, vai acender a luz Apertar aqui, vai apertar Desaperto Tudo controle remoto E é pelo celular Só pelo celular aqui Esse celular Esse celular aqui é só pra controlar as câmaras Só, só, só Controla as câmaras Liga o celular Liga Liga a internet Tudo, tudo, tudo controlado por aqui A coisa da casa mais inteligente De ouro preto Claro Ninguém fala isso, né Aqui, olha Pesa, pai Pra tocar geladeira É brabo Aqui tá pesado Tá em 24 Quando tá descarregando a bateria Porque começa a acabar Lá na chaca A vantagem dela Que tinha um gerador, né Quando acabava de carregar A coisa Acabava de De carregar Dá seis horas Descarregava solar, né Aí entra a ideleza Só que aqui não tem ideleza A ideleza ficou lá em casa Lá é chacra Aqui, aqui é rua Tô na quarentena aqui, cara Tô escondido Aqui não sai nem na rua Se eu ir na rua Eu tenho medo de negro Cuspir na minha cara Eu vou pegar essa mirosca chinesa Aqui, olha A mulher passou Já mandou foto, olha Passou em frente Mandou foto, olha E ela dá um alarme assim Tá vendo aqui? Olha Passou na frente Manda foto Manda foto pra mim aqui, olha Pra vocês verem aqui, olha Olha lá Olha lá Olha lá As câmeras Tá vendo as câmeras Olha lá As câmeras Cada um Cada câmera Passou na frente Já manda foto Tá Olha lá Quer ver? Daqui a pouco vai levar alguém Vé, para na frente da câmera aí Pra nós ver Deixa eu ir lá Pra mostrar Aí, vai passar Olha lá A mulher de novo Quer ver? Vou lá pra vocês verem, tá? Vou te ligar aqui Vou passar Vou lá em frente da câmera Vem, ó Enfrente a câmera Vem, ó Vai, vai, vai Vai pegar eu Vai pegar eu Vai, vai Vai pegar eu Quer ver? Daqui a pouco vai Que merda Tá vendo? É conforme o movimento Deixa eu ver Deixa eu ver Com a câmera Na mão Tá vendo? É, né? Então Tá aí Já Já firmei que chega Já, cara Ó Deixa eu ver Qual câmera Que vai entrar Se é da chácara Da chácara Também, cara Tem câmera lá Também Sai tudo No celular Aqui, ó Vai até mandar foto Se for da chácara Ah, agora não vai mandar Não Entrou Entrou o e-mail Quando entra Esse zap É um problema Ó lá Aí, ó Tá vendo?